Bom galera, mais um vídeo aqui pra vocês, só que desta vez eu vou mostrar pra vocês como ganhar skins totalmente de graça dentro dos maiores sites que é o K-Drop, tá bom galera? Pra quem não conhece o K-Drop, é um dos maiores sites pra fazer abertura de caixas, ganhar skins, etc, é um dos melhores, tá bom rapaziada? E lembrando, é um site que tem muitas pessoas online mano, como vocês podem ver, quase 6 mil pessoas, e é um site de 50 a 50, então você tem que ter muita responsabilidade pra vir aqui. Lembrando, outra coisa que eu falo pra vocês, que é um lugar onde você tem muita chance de ganhar skins mais do que qualquer outro lugar mano, essa é a realidade, por quê? Porque eu mesmo já ganhei uma baioneta de mais de mil dólares assim, abrindo caixas, e tipo, caixas extremamente baratas, tá? Aproveitando pra dizer, falar aqui com vocês, aproveitando o que a gente tá falando, bom galera, e é o seguinte, tem um link aqui na descrição, tá bom, pra vocês participarem desse sorteio que eu estou fazendo aqui de duas facas na realidade, então duas pessoas vão poder ganhar, se você não ganhar uma, você pode ganhar outra, são 125 pessoas já participando desse sorteio, pra você participar é só você clicar no link da descrição, tá bom, que você já vai poder tá participando. E bom galera, como eu tava falando pra vocês, o Keydrop é um site onde a gente dá a oportunidade de vocês ganhar skins de graça, se você tá duvidando, eu vou mostrar pra vocês. O primeiro passo galera, é que vocês podem entrar no site pelo link que tá na descrição, tá bom? E aí, vocês podem ver aqui embaixo, caixa grátis, eu não tenho nenhuma caixa grátis, mas costuma de você ter, por quê? Se você não utilizou nenhum código, vem aqui ó, utilizar o Promocode e o DNXSG, você clica em aplicar, nem que seja pra você vincar só pra aplicar esse cupom, clica aí no link, você vai ganhar 0.55 de saldo, é pouco? Não mano, porque é o seguinte, você pode basicamente abrir 3 caixas com esse saldo, mano, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês, 1, 2, 3, tá vendo? São 3 caixinhas que você pode abrir totalmente de graça, só utilizando o cupom. Agora galera, o que eu quero falar pra vocês, como obter skins de graça? É o seguinte, todos os eventos do Keydrop, você pode clicar aqui ó, no caso do Keydrop atual, é um evento retro, que tem o Super Mario, tem a princesinha aqui, certo? Eu acho muito interessante essa parada. E você pode vir aqui ó, em Arcade Madness, tá bom? Você vem aqui mano, aqui tem o passe do evento. Quando você deposita qualquer valor, nem que seja pra participar do sorteio, pra abrir caixas, pra fazer qualquer coisa dentro do Keydrop, você vai ganhar pontos, vai ganhar negócio do evento. Então aqui, como você pode ver ó, o meu nível é 100, eu já consegui o nível 100. Eu vou comprar aqui o passe aqui ó, o passe prêmio, que é o seguinte, quando você ganhar, é 5 dólares, tá bom? Mas tem muito mais outros prêmios que você pode ganhar, quer ver ó, chegando no final, você pode ter noção que eu vou abrir caixas de 19 dólares. E no final mesmo, a gente vai abrir uma caixa de mais 70 dólares mano, lembrando, totalmente de graça, tá bom rapaziada? Deixa eu ver alguns outros benefícios aqui ó, 2 dólares e 50. Vale a pena tá mano, se você abrir, o que você precisa fazer pra ir o pano de leve? Você precisa depositar, claro né, que você precisa abrir caixa, etc. Mas isso aqui é só de bônus mano, então é super válido, porque você depositou, você vai participar do sorteio das facas, vai participar de um tanto de coisa, vai ganhar skins grátis, vai ganhar bônus, vai ganhar não sei o que lá, e ainda vai ganhar esse passe grátis. Aí se você tiver podendo depositar um saldo a mais, você pode ter o passe prêmio. E com passe prêmio, você tem basicamente skins prêmios né? Eu vou tentar abrir uma caixa aqui, aleatória mano, vamos ver aqui ó, tem caixas baratas e tem caixas caras, tá bom? Eu vou chegar galera, eu vou tentar abrir uma caixa aqui ó, essa aqui ó, de 5 dólares, vamos ver aqui ó, 3, 2, 1, vamos ver o que que vem. Tá aí ó, uma skin grátis, 4 dólares e 23, eu gastei 5 dólares e já ganhei 4.23. Agora eu vou abrir mais uma do tanque, 1 dólar, não tá ruim, tá bom? Vou abrir mais uma aqui, essa aqui do Lotus, essa aqui do Lotus é ruim, que é muito baratinha essa caixa. Vou abrir a caixa do Kong, do King Kong, ó, 37 centavos, beleza. Vou abrir mais uma do Kong, 61 centavos, beleza. Vou abrir o Lotus, a Lotus é mais ruim que tem, mas olha, eu ganhei 31 centavos. E agora o Collin, vamos ver o Collin, 2 dólares e pouquinho, vamos ver esse aqui, 0.55. Vamos abrir essa 19 dólares, vamos ver. 37 dólares mano, olha essa deu bom rapaziada. A gente já acumulou aqui um saldo legal em skins, em drops, tá bom? Esse evento é grátis rapaziada, essas skins são grátis. Então se você abriu caixa, lucrou, ganhou, além disso você tem os eventos, você tem pontos do evento, esses pontos aqui ó. Isso aí galera, o que que acontece? A galera fala, não adene, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Mas às vezes pode ser que quando você ver esse vídeo, vai estar um outro evento, outra parada. Mas vale super a pena você conferir mano, essa é a realidade, tá bom? Você vem aqui ó, em changer. Aqui eu tenho 73 mil pontos. Você pode colocar tipo assim ó, mil pontinho aqui ó, alterar. O que que você vai ganhar? Ganhou uma skin, tá vendo? Você quer mais? Aí você quer, pô, mais? Deixa eu colocar aqui, jogar novamente. Aí você clica aqui, escolhe um pouquinho o valor. Cinco mil, vamos gastar cinco mil pontos, vamos ver o que que vem aqui pra nós. Olha aqui, veio uma doze em esse gator de 1.49. Lembrando, isso é só bônus mano, tá ligado? Isso é só bônus, agora eu vou gastar sete mil, vamos ver, sete mil. Isso aqui é pontos de bônus, sete mil, sete mil, vamos ver. Opa, ganhamos uma skin de três dólares e pouquinho, véi. Se eu gastasse sessenta mil mano, o que que daria de bom? Sessenta mil, será que eu gasto? Pra me gastar rapaziada, deixa o like e se inscreve aqui no canal, que dependendo da skin que vier aqui, eu vou sortear pra vocês. E pra você participar, só você deixar o like, se inscrever no canal e comentar, eu quero aqui embaixo. Então vou dar cinco, dez segundos pra vocês fazerem isso. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um e foi. Se inscreveu, deixou o like, comentou, eu quero. Vamos lá rapaziada. Dependendo da skin que tiver aqui, dependendo do feedback do like que vocês der, eu vou sortear pra vocês, tá bom? Vamos lá, três, dois, um, foi. Eita preula rapaziada, ganhamos uma skin de trinta e cinco dólares. Vamos ver mano, se esse vídeo bater uma média, vamos pôr em real, cento e cinquenta likes aí, cem likes, cem likes. Mais rápido que o flash, eu vou sortear essa skin pra vocês, é quase duzentos reais essa skin. Lembrando, de graça, tá bom? Skins de graça. Tem outros métodos pra mim fazer, esse ganho, esse drop de skins grátis aqui dentro do Keydrop, eu vou passar isso tudo pra vocês num próximo vídeo, porque já tá ficando muito extenso esse aqui, certo? Um grande abraço a todos vocês, pra vocês num próximo vídeo, participa dos sorteios, e é isso aí, valeu, falou e até a próxima, fui!